O meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem E batom, adoro quando coro pra você assustada Você meu herói batador de barras E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a culpa eu não chameis O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, o café cruaçando as costas Da gente correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem cala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a culpa eu não chameis O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, o café cruaçando as costas da gente O que eu tô pensando, acho que você já me deu a culpa eu não chameis O que eu tô pensando, acho que você já me deu a culpa eu não chameis Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Bem alegre ou chameis Até o final Eu e você Eu e você Amém